Vamos chamar o Igor Damasceno, ele está em Brasília, está em Porto Alegre. Ah, legal, vamos embora. O Ministério Público do Rio Grande do Sul está investigando o desvio de doações para as vítimas da enchente no Estado. Ao vivo, Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Oi, Siqueira. Boa noite a você, também ao elenco. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Além de todas as perdas provocadas por essa tragédia climática, os gaúchos ainda precisam lidar com escândalos de corrupção nas pequenas cidades do Estado. Esse em questão aconteceu na cidade de Palmares do Sul, a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre. As informações são do Ministério Público do Estado e apontam que um vereador, a esposa dele e um secretário municipal estariam desviando doações que vêm do país inteiro, levando para a casa deles e só entregavam essa doação para pessoas que prometessem votar nesse vereador. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano onde os eleitores escolhem prefeitos e vereadores e muitos políticos daqui do Rio Grande do Sul estão aproveitando esse momento de tragédia climática para segurar as doações e só entregar se os eleitores votarem neles. Foi isso que aconteceu em Palmares. O Ministério Público acabou então cumprindo quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a essas três pessoas que estariam envolvidas no esquema. Alguns documentos e computadores foram recolhidos e pessoas foram ouvidas. A Prefeitura, o Ministério Público ouviu o depoimento de pessoas que só pegaram a doação depois de darem a palavra que iria votar nessas pessoas nas eleições deste ano. Por enquanto, ninguém foi preso. O Ministério Público se pronunciou por meio de nota e disse que tem recolhido provas, juntado provas para depois apresentar uma denúncia a essas pessoas. Um caso muito parecido aconteceu na cidade de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Pessoas ligadas a prefeituras que são candidatos à Câmara de Vereadores da cidade também pegaram essas doações, desviaram para endereços ligados a eles e só deram para pessoas que são eleitores fiéis. É um caso de corrupção que tem estourado aqui no Rio Grande do Sul em meio a toda essa tragédia climática e, infelizmente, as pessoas estão lidando com esse tipo de situação. Viu, Siqueira? Volto contigo aí no estúdio. Igor, essas pessoas não têm rosto nem têm nome? Pois é, o Ministério Público preferiu não divulgar o nome dessas pessoas justamente para não atrapalhar o processo investigativo. Inclusive, eu entrei em contato com a prefeitura tanto de Palmares do Sul quanto de Eldorado para saber o que a prefeitura tem feito. Em nota, as duas prefeituras disseram que afastaram os secretários municipais justamente para preservar o processo investigativo. Mas o Ministério Público preferiu não divulgar os nomes. Viu, Siqueira? Muito obrigado, Igor. Quais são as cidades do Rio Grande do Sul? É bom que as pessoas daí vão entrar no YouTube agora e vão me dar o nome do vereador. Atenção, vocês do Rio Grande do Sul, me forneçam, por favor. Eu quero o nome do vereador, o nome da mulher do vereador, quero o nome do secretário da prefeitura que estava roubando, roubando doações do povo do Brasil e só dava para eleitores deles. São duas cidades do Rio Grande do Sul. É Palmares... E Eldorado do Sul. E Eldorado do Sul. Atenção, pessoal que mora em Palmares, é Palmares... E Eldorado do Sul. É no Rio Grande do Sul. Atenção, eu peço a vocês, me ajudem aí. O nome do vereador, dos vereadores, são ouvidos, porque são duas cidades. Dos vereadores, do secretário e da esposa dele. E deixa o resto comigo, viu, Igor? Deixa comigo. Confusão é com nós mesmos. Olá, humanos! Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas no ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá?